Bom dia pessoal, primeiro bom dia, vocês viram a falha, ela pega normal, mas você acelera sem forca, se afoga, não vai, já tirei a carcaça, o tanque de cobertura do filtro, retirar esse filtro aqui, eu vou examinar ela por cima antes de abrir o carburador, e eu acredito que esse aqui é só regulagem, então, aparentemente esse duto de combustível está bom, não tem nenhum vazamento, a conexão aqui atrás também, aparente está seca, também não tem nenhum vazamento, e a mangueira, aquela mangueira que faz o impulso e a sucção de ar para acionar a bomba de combustível também está no lugar, eu vou, primeiro de tudo, vamos conferir esse filtro de gasolina, para ver se ele não está trancado. Ele não está tão, tão feio, mas vamos botar um lá, já que a gente tem uns fios aqui, a única coisa que eu tenho que fazer, como nesse tempo não tinha mais, ou com um terminal grosso, só fino, vou ter que trocar essa tampinha aqui, vou servir isso meio rápido e simples, agora com esse tema da pandemia e coisa e tal, as peças de reposição da estilo, às vezes, estão demorando bastante em vinho, e a gente tem que se virar com um podre, tá certo, é só trocar o terminalzinho, já tem um filtro no novo aqui para colocar, a mangueira está bem, ok, está aí, esse ganchinho aqui, importante que ele esteja no lugar, ontem mesmo um cliente meu apareceu aqui com a tampa, perdeu a tampa do tanque, fechou o tanque, a certa tampa não ficou bem encaixada, e caiu na... No mato, achou mais quando se deu de conta que a motocerra já estava quase sem se apagando, porque não tinha gasolina, ele viu que estava sem a tampa, ok, e essa aqui, a motocerra eu conheço, eu sei que o motor dela está bem, a pressão está boa, agora... Agora vamos dar uma fase de pegar, tentar regular e ver o que acontece... Vamos... Vamos... Olha o gulia aqui. Tchau, tchau. As agulhas H regulam a rotação em alta, se vocês tentarem acelerar e ele se apaga, se corta, vocês abrem, vai abrindo um pouquinho até ele engrenar. Quando pegou a rotação, vocês param, logo depois vai para o L, regulagem lenta, vai fechando ele, se a marcha está mais ou menos estabilizada, vai fechando ele e quando ele começa a oscilar, querendo se apagar, vocês abrem até ele estabilizar. Dando isso regulado, vocês vão notar que é o top do acelerador, para dar a regulagem fina da lenta. Eu vou fazer uma simulação aqui, só para vocês terem uma ideia mais clara. Primeiro, vamos lá. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Eu já sabia qual era o problema, aproximadamente já estava aí o problema na regulagem. Era mais para dar um esclarecimento sobre essa regulagem e vocês terem uma ideia mais clara, tá? Se gostaram do vídeo, deixe o like aí e se inscreve no canal, você vai estar dando uma força para eu continuar publicando mais conteúdo de utilidade. Obrigado e até a próxima.